Aí ó, carro carregado, quase tudo certinho. Tem um ditado assim que eu não sei se vocês sabem, mas o que eu levo muito pra frente é um que diz assim ó, que é o serviço bem feito, não que seja bem feito assim, mas que seja do seu jeito, faça você mesmo. Porque olha, depender dos outros, meu amigo, eu tava até meio parceiro, que ah, cheguei aqui porque geralmente cargo de papel. Aí assim é o cara que amarra, é nós que temos que amarrar. Eu cheguei aqui e é eles que amarravam. É que nós for pra amarrar desse jeito aqui, moço. Olha a lona que os jeitinhos deixaram atrás, aqui, aí. E é que nem o Batman aqui voando, né, batendo tudo, ó, a capa do Batman. Preguiça de passar corda, porque corda tinha. Tua, ô, e agora o cara tem que passar corda. Sorte que tem que pegar nota ainda e coisarada, mas olha, é aquele ditado, né. Que é um serviço bem feito, faça você mesmo. Pra não se incomodar. Porque o povo só faz os bagulhos na má vontade. Tua, ô, mano. São facos pra fazer o bagulho. Eles ganham pra isso e fazem igual a cara deles. Me agonia isso aqui, cara. Ô, mãe da raiva. Fagulhizada, amanheceu. Dois dois. Fui dormir uma meia horinha ali na Alpina. Fui na Alpina, faltava... Faltava dez, cinco, cinco, quatro, machucionas. Uma coisa assim. Aí eu dormi até umas quatro e meia. Me dormi até e seis, cara. E aí, olha aí. Bem perdido. Tem um paciente jogado aqui agora, né. Se batendo, né. Aí, ó. Só o ar. E aí, tá árduo. Já era pra habitar na entrega, lá em Morretes. Ai, pensa na viagemzinha aí, cara. É um filmezinho de terror. E foi bom que eu me relembrei da época no Maracujá. Com esse carradão, desse papel, velho. E ô, mãe, puxa. O cara entra nas curvas seguindo, hein. Tá puxando tudo. Tudo é do fim, cara no Maracujá. E aí, a minha carga tá torno pro ladinho aí. Esse aqui, ó, pro lado esquerdo. Esse lá, não. Por que graça? Porque o caminhão tá torno pro lado esquerdo. Ah, o cara tá regolado, já. O caminhão ficou tombando, parado. Doa, doa. Pra acabar. E aí, vai dar boa, né. Se carregar lá, me morrer, se vier. Na hora de manhã. Eu te digo. A gente vai sobrar pra mim. Não sei se eu vou carregar lá mesmo. De vez que quando eles carregam um sal lá embaixo. Se eu vou carregar lá, se eu vou subir pra carregar de intuitiva, sei lá. Pra ver o jeito que vai dar. E aí, ó. A hora de descer a senha do Paranaguá. Viu tempo que eu não desci aqui, hein. No caminhão aqui, eu desci só uma vez. Cargo azul ainda. Se carregar de água, que eu descarguei lá em Paranaguá. É, eu desci só duas... Segunda vez que eu tô descendo aqui. Porque eu desci uma vez de caminhão. E aí, eu subi uma vez de carro. Subi uma vez de caminhão com o Speck. E agora eu tô descendo a hora de caminhão de novo. Segunda vez. Paranaguá. Essa linha é fortezinha. Bandido. Vai ser bem de boa. Eu tava descendo em sexta. Achei pra quinta agora. Bem louco. Esse caminhão é muito bom de freio motor. Nossa. O freio motor dele, olha. Se ele tiver com o caminhão da lenta. E o cara acionar o freio motor. Ele desliga o caminhão. Apaga. E tão bom que é o freio motor tão forte. Segura bem pra caramba. Botar um freio motor desse no carguinho. Olha aí. No azul. É pesão, né? E aí, ó. Mas, ó, o tempo não tá bom. Vai, tá aqui, né? Deu, deu. É, porque vai chamar uma marchinha. Pra caramba. Vai ser mais de boa. Chegamos já na descarga. Tomar um banho de rio. O ponte, velho, abalançou tudo. Aí, ó. Filzão. Será que é fundo aqui, hein? Dá pra virar uns mortalzão aqui, hein? Aí. Cê tá doido, moço. Fui lá tomar um café. Só pra mim mesmo. Agonia de ficar esperando parado. Tem duas carretas na minha frente. Então, as duas ainda. Ponte, eu ainda passei por aquele veco azul que tá lá na frente. Da onde que eu ia imaginar que ele ia vir pra cá? Se eu soubesse que ele ia vir pra cá, eu nem tinha parado de dormir. Tinha tocado direto. Mas agora eu não sabia. Agora vai adivinhar também. Aí vamos ver se vai demorar ou não. Tomara que não. Estão descarregando lá dentro uma carreta. E aí tem duas na minha frente. Aqui não pega sinal de celular. Só por Deus. Agora eu vou tentar dormir de novo. Tentar dormir de novo, que é a maior que tá tendo. A Emily voltou a estudar. Eu tava fazendo só aula online ali, né? Não tava indo presencial mais. Daí ontem a mãe Renata foi na escola e ela foi obrigada a voltar hoje já pra escola. Quero ver o que vai ser de nós sem ela agora, né? De manhã. E ela estuda de manhã e volta pra casa só de tarde. E era ela que arrumava tudo. A carga e coisa errada. Mas vai se virar nos 30. Vamos ver o que vai dar. Descarregar aí. Muito bom. É, rapaziada. Hoje eu me lasquei, bonita. Aquele dia todo lá no morresse eu vim pra descarregar. Fiquei ali há mais 7 horas, 7 e meia. Foram me chamar pra descarregar às 6 horas da tarde. O dia todo de toco. E lá não pegava sinal, não tinha wi-fi, não tinha nada pra variar. Ai, a rua é louca. Já tava bem louca já. Mas não consegui dormir um pouco. Não muito, porque é um calorão também. Agora é tarde que foi aí fechar o tempo. Tava um calorão de manhã aqui, olha. E agora tô indo lá no Paranaguá carregar um sal. Pode ir aí e se botar. Mais tarde, teremos live de novo. Ele tá doido. Dá uma sugera. Barulho de vento. Graças a Deus da guerra. Barulho de vento. 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 Obrigado.